Salve, salve galera da Dust2 Brasil. Pumba na área com mais uma entrevista. O bate-papo de hoje foi com a Nani, agora ex-jogadora do Fluxo Feminino. Nani explicou que motivou a se aposentar como jogadora de CS2, analisou a carreira e também falou o que espera sobre o cenário feminino agora como espectadora. Fica com a entrevista agora. Salve, Nani. Estamos aqui para agora falar sobre a sua aposentadoria. Você acabou de anunciar que você está deixando não só o Fluxo, mas como o competitivo de CS2. E foi uma baita surpresa essa sua decisão. Você consegue explicar para nós o porquê você decidiu pendurar o mouse e o teclado? Verdade, acabei surpreendendo. Desculpa a todos. Para falar a verdade, já estava nos planos de me aposentar, mas não estava nos planos de me aposentar tão rápido assim. Eu ia passar por um processo de... Eu já ia jogar algumas indiretas de que eu estava querendo me aposentar, porque querendo ou não, já não sou aquela menina nova, vou fazer 29 anos. Mas, assim, o principal motivo de eu estar me aposentando é porque eu estou com uma... Eu tive uma grande mudança na minha vida. Eu já estava com planos de morar com o meu namorado. A gente estava se organizando desde o ano passado para a gente se mudar. Ele tem negócios, ele tinha negócios em São Paulo, né, porque ele trouxe para a Indaiatuba. E a gente estava com planos de se mudar esse ano, só que não era para tanto no começo desse ano. Era mais para o meio do ano para frente. Então, eu já estava conversando isso com o Fluxo, eles já estavam cientes dessa mudança. Só que acabou acontecendo muito rápido. Então, quando o meu namorado veio para cá, é uma cidade do interior de São Paulo, né, em Indaiatuba. Então, eu não estava achando certo, eu não estava com aquele sentimento de achar certo ele ficar aqui. A gente vim para a nossa casa, mas ele ficar aqui. E eu continuar cumprindo compromissos de bootcamp, jogar campeonatos em outro estado, outro país. Então, eu já estava sentindo que estava chegando esse momento. E ele chegou, estou me aposentando. Aí, um outro motivo agora, esse é o motivo principal. O outro motivo é que, eu acho que a maioria das pessoas sabem, só que, além de ser jogadora de CS, eu também sou formada na área de tecnologia. Eu sou analista de sistemas. Então, eu nunca deixei de trabalhar na área de análise e desenvolvimento de sistemas. Então, acabou surgindo uma oportunidade muito legal também de trabalho aqui na região de Indaiatuba Campinas, que não me obriga, mas eu preciso estar na empresa presencialmente para trabalhar. E eu estava pensando muito nessa empresa. Eu vi os benefícios. Eu vi se valia a pena para mim. Realmente vale. Conversei com o time. Isso foi muito de repente, porque eu não estava procurando. De repente, alguém entrou em contato comigo e perguntou se eu tinha interesse em trabalhar na região de Campinas. E eu achei isso um sinal. Mas um sinal, sabe? Eu gosto muito de sinais. Eu sempre trabalho a favor deles. Então, também apareceu essa oportunidade. Conversei com as meninas. Conversei com o Fluxo. E eu também tomei essa decisão baseada na minha aposentadoria. Então, além de mudar de cidade, eu também mudei de emprego e decidi levantar o mouse. Você diz que aconteceu tudo de forma repentina, mas que você já vinha conversando com o Fluxo. Quando, mais ou menos, que começou essa conversa? Como é que foi o tom dessa conversa? Se a própria organização chegou a fazer algum tipo de proposta para você continuar de outra forma? Até porque você fala de bootcamp, mas até do ano passado, de 2022 para 2023, acho que o campeonato feminino diminuiu um pouco, né? E ficou um pouco mais espaçoso o calendário. Como é que foi essa conversa, assim, entre você e a organização? Foi uma conversa bem tranquila. Eles sempre foram muito... Eles sempre me apoiaram muito nas minhas decisões. Sempre me ajudaram muito, me aconselharam muito. Então, referente a esse tipo de conversa, foi muito tranquilo. Realmente, os campeonatos não tiveram um aumento. Só que eram campeonatos com uma categoria muito importante. Por exemplo, os mundiais. A gente precisava se encontrar, precisava juntar o time para fazer toda a preparação para o campeonato mundial. Então, a gente precisava se juntar para jogar, para treinar junto, para trocar ideia. Então, isso sempre foi um ponto muito importante entre o time. E, para ser sincera, eu até tinha pedido para diminuir a quantidade de bootcamp, porque teve um momento... Antes de entrar no fluxo, a gente ficou muito tempo fora de casa. Foi quando a série começou a divulgar esses campeonatos internacionais. Eu acho que foi em 2022. A gente ficou muito tempo fora de casa. E eu senti essa distância da minha família, do meu namorado. Eu fiquei muito mal com isso. Então, assim, no final do ano passado, quando acabou a temporada, eu já estava conversando com o time a respeito da minha aposentadoria. Falei para eles que eu não estou mais com esse tempo que eles têm de ficar indo para encontrar com o pessoal e conversar sobre campeonatos, conversar sobre treinos. Então, eles já sabiam disso. Que nem eu falei, essa decisão foi tomada e aprovada em conjunto. Eles já sabiam que eu queria sair. Só que essa saída não seria logo no começo do ano, que nem eu falei. Ia ser mais para frente. Só que para mim não fazia sentido. E depois eles acabaram concordando comigo, né? Porque a gente tem um break no meio do ano. E quando a gente passa desse meio do ano, também tem campeonatos muito importantes para jogar. Então, eu acho que seria mais fácil para o time já começar com uma nova player, para ter essa preparação no ano inteiro, do que de repente eu sair no meio do ano, sabe? Então, eu acho que acabou sendo também... Essa minha saída também está sendo de maneira positiva para eles, porque eles têm todo um tempo para também treinar essa jogadora nova. Você deixa a equipe e o competitivo em alta, né? Principalmente o fluxo ali que no ano passado disputou praticamente todas as lãs internacionais, conquistou títulos importantes no Brasil também. Essa decisão, né? Bastante pensada, como você deixou claro, né? Vários pontos, assim... Você deixa o competitivo orgulhoso do que você construiu, principalmente nessa última temporada, desses últimos meses? Sim, eu me sinto muito orgulhosa. A gente conseguiu fazer conquistas muito importantes. Em cima de times muito importantes, a gente começou não só pelo fluxo, mas também pela B4 e desde o início pela BD, subindo step by step. A gente não estava sendo favoritas em alguns campeonatos quando a gente começou a jogar juntas. A gente foi convencendo e vencendo. A gente estava mostrando o quanto a gente evoluiu, profissionalmente falando. Conseguimos fazer, assim, partidas incríveis. A gente conseguiu participar de campeonatos mistos, que a gente conseguiu ganhar pelo menos um mapa de times masculinos, o que já mostrou que a gente estava evoluindo cada vez mais. E nesse último Mundial aí, a gente só ganhou, né? Da top 1 do mundo, né? Da Enigma. Então, a gente estava muito confiante, a gente estava jogando um SESC muito gostoso. Eu fico feliz, mas também, lógico que eu vou ficar triste por estar saindo, né? Porque eu estou acostumada a ficar, a ter essa rotina de jogos, de campeonatos, de sentir adrenalina em LAN, ou até em campeonatos online também. É gostoso você sentir essa competitividade. Mas tem um momento, assim, que você percebe que as prioridades são outras e que a gente tem que seguir o fluxo, sabe? Olha só, seguir o fluxo. Seguir o fluxo da vida, sabe? Então, é assim, é isso, sabe? Eu fico triste, mas também fico muito feliz, porque eu sei que eu construí uma história linda com os times que eu já participei. E com o fluxo, principalmente, que deu, cara, deu uma estrutura do, sabe? Não vou falar um palavrão, né? Mas deu uma estrutura incrível, proporcionou para a gente momentos, assim, inesquecíveis. Então, assim, eu só tenho a agradecer. E não querendo pedir desculpas, só que a gente ficou pouco tempo juntos, né? Eu com o fluxo. Então, eu queria também pedir desculpas por estar dando essa notícia tão repentinamente. Espero que ninguém fique triste comigo, sabe? Espero que vocês lembrem de mim com carinho. Sempre quando a gente conversa com jogadores ou jogadoras, né? Que estão para se aposentar, ou já a não ser a aposentadoria, né? Além dessa pergunta, se analisam a caminhada, a carreira de forma positiva, a gente costuma também perguntar sobre o que esse jogador ou jogadora acredita que faltou para a carreira. O que faltou para a Nani nessa sua caminhada no CSGO barra CS2? É até curioso eu falar isso, mas eu acho que faltou tempo para mim. Eu acho que eu entrei no cenário competitivo muito tarde. Eu entrei em 2017 e eu já não era uma menina nova. Eu acho que se eu fosse mais nova, eu acho que eu teria muito mais tempo de provar. Não provar, mas de mostrar a minha capacidade de ser uma profissional. Eu entrei muito tarde, estou saindo, assim, estou numa idade boa já para sair. Só que se eu fosse um pouquinho mais nova, eu acho que eu poderia estar mostrando muita coisa. Então, eu acho que para mim faltou um pouco de tempo. E, Nani, também você teve muitas conquistas, muitos momentos especiais. Quando você para para pensar na sua carreira, na sua caminhada, qual é o fato que mais te orgulha, que mais, caramba, isso aqui que aconteceu comigo foi foda? Eu acho que foi a primeira vez que eu ganhei um campeonato muito importante que, na minha cabeça, eu acho que todo mundo vai também pensar isso, foi a GC Masters por um time que não era considerado o favorito para ganhar. Eu acho que foi a partir desse momento que conseguiram ver a Nani Player e, consequentemente, viu a Nani Pessoa, né? Porque eu não era uma pessoa conhecida no cenário. Então, o pessoal foi me conhecendo, foi vendo que eu era uma pessoa boa, de uma índole muito boa. E, assim, eu fui conquistando o meu espaço nas grandes organizações. Então, a partir desse momento, eu acho que, tipo, nossa, olha essa Nani. Essa Nani é muito boa. Vamos pegar ela, sabe? Então, eu acho que foi a partir desse momento. O fluxo, né? Além de estar no competitivo de várias modalidades, como o CS2, né? Vocês no feminino, também tem no masculino, também está em outras modalidades. E outro ponto forte dessa organização é a criação de conteúdo, né? Você falou que arrumou um trabalho na sua profissão, né? De análise de sistemas presencialmente. Mas você acredita que não rolaria um tempo, um espaço para você até continuar no CS como criadora de conteúdo, como streamer e isso, né? Fazer que você permanecesse no fluxo ou nem chegou a pensar nisso? A gente não chegou a conversar sobre isso, mas, claro, que se eles pudessem me fazer esse tipo de proposta, eu acho que eu conseguiria, sim, ajustar no meu calendário e ir. Até porque não... Ser criadora de conteúdo, você tem um calendário no qual você demonstra a sua disponibilidade para gravar esses conteúdos por fluxo. Diferente de ser um player que você tem que estar todo dia no horário fixo para cumprir o seu treino, as screens, seja também atividades extracurriculares com físio, com psicólogo. Então, eu acho que sim, caso eles quiserem, eu topo super, porque eu gosto muito de... Já gravei bastante conteúdo para o fluxo, eu me senti sempre à muita vontade com eles. No fluxo, já vem jogando alguns torneios, né? Como, por exemplo, a Série B de fevereiro, né? A edição de fevereiro também jogou a de janeiro. Em alguns jogos, já foi possível não te ver jogando, né? A ficha já caiu que você está dando outro passo na sua vida? Como é que está sendo esse tempo, assim, já fora do servidor, já fora do competitivo? A ficha está caindo ainda, porque, cara, eu já considerava que eu tinha muitas responsabilidades antes, porque eu tinha que cumprir um calendário no trabalho, quando eu tinha que trabalhar de casa. E um calendário do time que eu precisava cumprir, que nem eu falei, ter reunião com o psicólogo, ter reunião com o físio, participar de todas as screens, participar dos office. Então, tipo, eu já achava que eu tinha muita responsabilidade. Quando eu me mudei com o meu namorado, e eu tinha que, literalmente, sair do computador, porque eu precisava fazer comida, porque senão eu não ia comer, estava começando a cair a responsabilidade, porque, tipo, estava começando a cair a ficha, assim. Porque, meu Deus, além de eu ter que ficar aqui, eu tinha que ficar lá. Então, eu estava, eu comecei a dar, tipo, uma leve surtada, porque eu tinha que reavaliar, né, as minhas prioridades. E está começando a cair a ficha, assim. Teve um dia que eu até mandei mensagem para a Yun, que ela vai até lembrar, que eu estava, eu ainda, eu ainda ia começar o meu trabalho, então eu estava em casa organizando aqui, né, o apartamento, que eu moro em apartamento. E era, tipo, três horas da tarde. E nessa hora a gente já está jogando. Aí eu falei, mano, está muito estranho, parece que está faltando alguma coisa. Que eu precisava, tipo, vir aqui no PC e jogar. Só que ainda não caiu a ficha. E eu acho que vai cair a ficha quando eu estiver na frente do computador, assistindo uma Twitch, um jogo do Flux contra, não sei, que time, num campeonato, por exemplo, a SL, que vai começar o Qualify, né, o Qualify fechado, uma vaga de Dallas de novo, né. Então, eu acho que quando eu chegar nesse momento que eu vou estar lá no chat escrevendo segue o Flux, bora, bora, não sei o quê. Eu acho que aí vai cair a ficha. E até puxando, né, esse gancho que você falou, como é que você prevê, né, como é que você se vê não a Nani jogadora, mas a Nani torcedora do Flux? Ah, eu vou ser torcedora do Flux, meu sangue é roxo. Não vou torcer para mais nenhum time a não ser o Flux. Não só pelo carinho das meninas, mas porque elas são muito boas, cara. O Fluxo tem a melhor jogadora do Brasil, tipo, não tem para ninguém, sabe. Então, eu vou estar torcendo para o Fluxo, eu vou estar espumando o chat até tomar ban. E, Nani, a gente, né, vem vendo o Fluxo jogando com o Raul, né, que é o assistente coach de vocês, mas também trabalhando nos bastidores à procura de uma nova jogadora. Você está participando dessas conversas ou você já se desligou totalmente no dia a dia, né, da rotina do time? É, pelo menos essa semana já dá para ver que já não estou mais sendo inclusa nesse tipo de conversa, mas no começo eu estava tentando dar algumas opções para ajudar, porque, assim, não é um sentimento de culpa, só que eu sabia que eu estava deixando, né, em um momento muito importante o pessoal na mão, né, entre aspas, então eu queria ajudar de alguma forma para o pessoal não se sentir tão, assim, pressionado ou com peso, assim, de que precisava, de toda forma, já achar uma pessoa. Então, tipo, eu estava tentando ajudar no começo, mas agora eu não participo mais. Você falou de opções, né, na cabeça da Nani, quem seria a melhor substituta, sua melhor substituta para o Fluxo hoje? Então, assim, ó, eu sou insubstituível, sabe? Então, mas falando sério, assim, eu queria muito que elas pegassem, assim, eu sei que essas jogadoras já estão em times, né, só que eu estava pensando muito na Nani, porque a Nani, além de ser uma jogadora nova, ela pode ser moldada por jogadoras com mais experiência, igual a Poppins foi com a gente, ela está aí, tipo, destruindo. Então, eu pensei em jogadoras, assim, novas que podem ser modeladas pelas jogadoras com mais experiência. Então, assim, na minha cabeça veio a Nani, eu não sei se essa pessoa é mais nova, tá? A Lulitens, porque, assim, eu sempre coloco ela como um exemplo que eu acho ela muito boa de mira. Então, ela também. E, se eu não me engano, tinha uma outra pessoa. Eu cheguei até a pensar de trazer alguma jogadora que já... Deixa eu pensar agora. Eu lembro que tinha uma outra pessoa, só que eu não estou lembrando bem agora, mas, assim, de nome, assim, de cabeça aqui agora são a Nani e a Lulitens. A outra eu ainda realmente não lembro. Nani, agora, voltando um pouco sobre os seus últimos meses, né, pelo fluxo, ali no... Principalmente ali na parte de outubro até dezembro, que foi quando vocês tiveram um calendário bem cheio, né, BGS, aí vocês tiveram a GC Marchas também e vocês competiram lá fora, né? Falando sobre os internacionais, né? Vocês, no ano passado, pelo que vocês construíram, principalmente ainda pela B4, chegaram a ser consideradas por muita gente da comunidade como o principal time brasileiro, até também pela queda de rendimento da Fúria. Nisso, era esperado, né, que vocês, nas duas Impact League, pudessem ali chegar numa disputa de título, disputar a final, né, desses campeonatos, mas vocês acabaram caindo nas semifinais em ambos ali. O que você acredita que faltou para chegar nesse confronto valendo o título? Eu acho que faltou um pouco de calma. Eu acho que calma é a chave, assim, principal do que faltou para a gente. Porque, assim, a gente treina muito. A gente treinava muito juntas, a gente conversava muito sobre os jogos, a gente sabia qual que era o problema. Porque quando eu chegava, assim, na hora do jogo, a gente sabia, por exemplo, o round de quebra econômica, que podia ser um pistolete, como que a gente tinha que se comportar. A gente sabia quando era um round de... que podia quebrar o outro time. A gente sabia que, por exemplo, no 14x14, a gente precisa fazer jogadas arriscadas. É só a gente entender o que está acontecendo no jogo e jogar em cima disso. Então, o que acontecia? A gente começava a afobar na comunicação e quando a gente afobar na comunicação, a gente não consegue ouvir uma com a outra e acaba o quê? Surgindo erros. E quem erra menos, ganha. Então, eu acho que faltou muita calma da nossa parte para a gente poder continuar tendo essa crescente dentro dos campeonatos. Porque a gente estava numa... Eu esqueci a palavra. Mas a gente estava mantendo nossas vitórias e conquistando títulos. Então, era óbvio que os times iam começar a estudar a gente e possivelmente fazer antitáticos. Então, era só a gente ter calma para entender o que estava acontecendo e jogar em cima disso, sabe? Então, isso que faltou bastante para a gente. E você acredita que não ter chego numa final de um Mundial diante da expectativa que se tinha pela equipe, principalmente ali no ano passado, é algo que tira... Não, tira não. Mas, assim, é algo que faltou mesmo para vocês. Tipo assim, ter um bolo a chegar numa final seria a sereja do bolo. Você acha que não chegar numa final desses Mundiais da ESL é a sereja que falta no bolo do fluxo? Assim, com certeza. Porque a gente sabe o quanto que a gente é boa. Tipo, não querendo tirar de mérito de ninguém, mas a gente é muito boa. A gente sabe o que tem que fazer para ganhar. É só justamente ter essa calma para conseguir ganhar. Porque, para você ter a ideia, quando tinha a review, quando era, tipo, final, assim, GC Massas, final contra... Acho que foi a... A gente nem chegou na final. A gente perdeu na semifinal contra o MIBR. A gente está lá na semifinal o Lower indo para a vaga na final. Eu lembro exatamente dos rounds que a gente estava errando que a gente já sabia porque teve outro campeonato que a gente fez a mesma coisa. Então, tipo, às vezes chegava a ser chato a gente estar numa review e ter que ouvir a mesma coisa do Dark. E, tipo, aí é chato, só que ele pega e dá mais uma bronca ainda porque não era nem para a gente estar errando de novo. Então, entendeu? Então, tipo, a gente tinha total capacidade de chegar numa final e eu sei que, assim, mesmo eu saindo do time, eu sei que elas têm total capacidade para chegar numa final. É só justamente manter essa calma. Falando sobre rivalidades, né? Em 2022, pela B4 e ano passado por B4 e o fluxo, a gente viu vocês, né, travando excelentes e emocionantes duelos contra a FURIA. Como que você vê essa rivalidade, como que era jogar esses jogos, principalmente as finais, né? Ano passado teve final de GSMatches que vocês ganharam, aí depois teve final da LAN da BGS que vocês acabaram perdendo. Como que era enfrentar a FURIA, assim, até de bastidor, como é que era o clima no geral? Era um clima, assim, muito bom. Nunca tivemos nenhum tipo de rivalidade fora dos servidores com a FURIA. É um jogo que tem muito respeito entre os times, porque se você for lembrar, até uns três anos atrás, era sempre FURIA, 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 FURIA ganhando de todo mundo e era um placar tipo 16, 2, 16, 3, 16, 4, todo mundo, tipo, a FURIA chegava na final, um outro time chegava suando na final e o pessoal já falava a FURIA vai ganhar. Então, tipo, não tendo mais esse favoritismo, é muito legal, porque mostra o quanto o cenário feminino evoluiu e quanto a gente está se respeitando. Então, isso é muito legal. E fora, tipo, a gente, assim, fora do servidor, a gente fica conversando sobre os jogos, a gente fica trocando ideias sobre o CS, isso é muito legal. Não tem, tipo, ah, você é do fluxo, eu não vou falar com você e não vou ficar falando nada de jogo com você. Tipo, não tem nada disso fora dos servidores, sabe? É muito gostoso. você até mencionou, né, sobre não ter rivalidade fora do servidor, né, mas eu queria saber de você qual foi o momento, né, desses confrontos entre fluxo, né, entre P4 barra fluxo contra a FURIA, que mais está na sua cabeça, assim, que ficou marcado na sua carreira? Eu lembro que quando a gente conquistou a GC Masters em cima da FURIA, quando a Olga ainda estava jogando, antes dela sair para jogar na HSG, que sim, quando a Olga estava jogando na FURIA, mano, o time estava invencível. A Olga estava jogando, ela ainda joga, né, ela estava amassando todo mundo. Então, tipo, era praticamente impossível a gente ganhar na FURIA. Então, quando a gente fez essa final contra elas e a gente ganhou, cara, deu para ver que era ali que era o start do nosso crescimento dentro do jogo, porque a gente estava sempre, sabe, tomando de lá, tomando daqui, tomando de todo mundo. A gente falou assim, não, vamos fechar nossa bolha, vamos entender o que está acontecendo e vamos melhorar. Então, a partir daí, a gente começou a jogar contra a FURIA, jogar contra a MBR, jogar contra, eu acho que, acho que até na época ainda tinha BD, e foi vencendo e convencendo, sabe? Então, acho que foi a partir daí que a GC Masters que foi uma final contra a FURIA que a gente ganhou que deu o start para a gente, ó, só crescer. Você falou sobre quebra de favoritismo, né, em relação à FURIA. Então, assim como parte da comunidade, né, ali no final de 2022, ano passado, colocavam vocês como a principal equipe feminina no Brasil, você também vê que em um momento o fluxo era o top 1 brasileiro. Peraí que eu vi. Achei que era uma afirmação, desculpa. Não, uma pergunta, se você via também dessa forma. Eu vi assim, porque não era como se a gente ficasse, sei lá, um campeonato vencendo, dois perdendo, um vencendo, dois, sabe? Era sempre finais ganhando, finais ganhando e consequentemente. Então, tipo, eu realmente acreditei, acredito que a gente foi top 1 por um bom tempo. Agora, falando um pouco sobre o cenário feminino no mundo todo, né, Nani? Eu não sei se você chegou a ver, mas ontem, a equipe feminina da Astralis, né, ela publicou uma carta aberta para a Valve pedindo, né, que as agentes, né, os agentes do CS com skin feminina fossem de graça, igual ao padrão que tem, né, que hoje os agentes femininos você precisa comprar e a justificativa delas, né, o argumento delas era de que se isso acontecesse mais mulheres iriam se sentir confortáveis para jogar, né, o CS2 e as que estão iam se sentir mais dentro do jogo, né, mais... que realmente fazem parte do cenário. Como é que você vê esse pedido das meninas da Astralis e o trabalho que a Valve não faz der com o cenário feminino? Sim, não querendo causar polêmica, só que isso para mim não me acrescentou em nada, porque eu acho que se for para pedir algum tipo de melhoria, deveria pedir em questão de campeonatos, ter muito mais campeonatos para times femininos com premiações dignas e também se fosse possível incluir times femininos em campeonatos mistos, porque assim, o jogo não muda de feminino para masculino, é um jogo que tem cinco pessoas para cada lado, os mesmos armamentos, as mesmas balas, as mesmas skins, às vezes um não tem outro não, porque é muito caro, os mesmos mapas e o mesmo tempo de jogo, então tipo, pedir esse tipo de melhoria para a Valve em relação ao que a Astralis fez, para mim não faz nenhum sentido, se ela quisesse fazer algum tipo de melhoria que fosse isso, de incluir mais campeonatos e se tiver mais campeonatos incluir mais números de times, porque atualmente a Série Impact são, se eu não me engano, oito times, então tipo, mano, aqui no Brasil tem time para caramba de feminino e time que pode facilmente chegar lá nos campeonatos internacionais e surpreender Enigma, surpreender NAV também, então tipo, se fosse para pedir algum tipo de melhoria para mim seria isso. É, você, tocou no ponto que será a minha próxima pergunta, né, a Série Impact ela surgiu de forma surpreendente, o circuito e quebrou até paradigmas, né, que a partir ali de 2022 realmente começou a ter um circuito feminino com lãs, né, com lãs mais de uma vez durante a temporada, só que para esse ano, né, acabou tendo uma mudança na diminuição de participantes principalmente da América do Sul, né, menos times e até menos torneios. Você vê como retrocesso para um, para uma novidade que foi criada para o cenário feminino que mudou, mudou a situação de como as coisas estavam? É, novamente, não querendo causar polêmicas, né, só que assim, eu achei um puta de um retrocesso, desculpa o palavrão, e que eles pudessem ter tido uma reunião com pelo menos alguma das organizações parceiras com a SL, eu sei que, se não me engano, a Fúria é, para poder tomar uma decisão e tentar entender por que está tomando essa decisão, porque tem um monte de prós que a gente pode fornecer para a SL para continuar esses campeonatos, não é como se estivesse não tendo times e está arrancando até a vaga da Ásia, tipo, não faz sentido nenhum isso, eu acho que deveria ter uma conversa, ter uma reunião, expor, já que eles querem realmente retirar a quantidade, explicar o porquê e ter as organizações defendendo, mostrando os prós e contras, entendeu? Então, eu acho sim o retrocesso e espero que eles mudem de ideia e eu acho que devem estar mudando já, porque depois que eles postaram essa decisão, muitas organizações foram atrás, muitas vozes femininas falaram, então, eu acho que assim, a gente, o cenário, as mulheres estão sempre assim, estão sempre que está correndo atrás para poder pedir o óbvio, sabe? Então, eu acho que dessa vez não vão calar a gente não, dessa vez a gente vai falar até botarem 50 times lá para a gente jogar. Agora, até falando um pouco sobre o cenário brasileiro, por si só, aquela época da pandemia ali, em relação a campeonatos, foi o melhor em relação a campeonatos, porque além de GC Masters, além de Liga Feminina, a gente teve a Girls League, teve a Horus, a própria BGS também, e ano passado a gente já viu uma redução de torneios, praticamente só tendo os campeonatos da GC, da ESL e da BGS, e até agora, já vamos para o terceiro mês de 2024 e nada foi anunciado além da ESL. Essa diminuição de torneios, enquanto você ainda competia numa conversa com o Fluxo, colocava medo de vocês de novo esvaziamento do calendário? Sim, colocava, até porque quando começou a pandemia, a gente pensou até em jogar Valorante, porque a gente achava que não ia ter mais campeonato de CS, então dá um medo sim, porque parece que está retornando àqueles tempos de que o jogo está instável e que não vai gerar campeonatos, e se não gerar campeonatos, às vezes as organizações podem pensar que não tem motivos para ter players, para representar uma modalidade, então dá um medo sim, eu espero que realmente isso não aconteça, eu espero que esse silêncio seja para anunciar um negócio muito da hora que vai ter, e que, cara, se for possível, a gente tem que falar, pedir, e aí gente, cadê os campeonatos? Time tem, meu, tem muito time querendo jogar, é só porcionar esses calendários, entendeu? Para a gente finalizar, Nani, você agora, como uma expectadora do CS, o que que você gostaria de ver em relação ao feminino? O que que é? A partir de quando realmente você vê o fluxo completo, né, sem você, você ali como espectador, o que que você gostaria de ver, o que acontecesse com o cenário feminino? Ai, eu estou até contando o coração só de pensar. Eu quero ver mais times jogando campeonatos da GC, desculpa, da Gamers Club, por exemplo, mais times entrando na Série B, o fluxo, quero ver o fluxo jogando uma Série A sim, porque tem total capacidade de passar, a FURIA passou, infelizmente não conseguiu se manter, mas espero que a FURIA também vá para a Série A, e pensando mais alto, cara, eu queria muito ver algum time feminino jogando algum tipo de RMR, sinceramente falando, porque capacidade tem, a gente só precisa ter mais espaço. É, então, teoricamente, né, era para era para a FURIA jogar o Closed, né, só não jogou por conta da regra lá de duas equipes de uma mesma organização, mas esse ano quase teve, né? Sim, quase teve, eu acho que só mais um pouquinho para dar certo. Eu não entendo muito em questão assim de você não poder representar um time com a mesma organização, por exemplo, ter dois times, mas eu espero que em algum momento, não sei se possa liberar, mas eu quero muito ver um time feminino jogando um RMR. E, Nani, para a gente finalizar, seu último recado aí, como, vamos lá, vai, como jogador, se despediram da sua torcida. Ai, gente, eu não consigo chorar porque eu só choro assim num canto, assim, no meu quarto, debaixo da descoberta, assim, no escuro. Mas, eu já vi, eu estava vendo nas redes sociais que algumas pessoas já estavam desconfiando da minha saída. Eu não podia falar, eu espero que vocês entendam isso, porque, por questões de contrato, mas agora que eu estou falando, eu queria agradecer imensamente vocês por toda a torcida, por todo o carinho. Já teve gente que me reconheceu na rua, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer, por eu não ter tanto tempo de profissionalismo dentro do CS. Desculpa por estar saindo assim tão repentinamente. Espero que vocês não fiquem chateados comigo. E, vocês perderam uma jogadora, mas ganhou uma torcedora também. Então, qualquer post do Fluxo, eu vou estar lá fazendo o maior escândalo, vou estar torcendo, vou estar apoiando. Nas transmissões também, seja na Twitch, seja no YouTube, onde o Fluxo estiver, eu vou estar atrás. Então, assim, gente, muito obrigada pelo carinho. Vocês significam muito para mim. Não fiquem chateados de novo. E, cara, segue o Fluxo, meu. Vocês perderam uma jogadora, mas eu estou aqui torcendo também, só vai. Então, é isso, Nani. Muito obrigado pela participação. Espero que, quando você arrumar a sua rotina e você continue no cenário, sei lá, comentando campeonatos, fazendo stream e a gente, como amante do Counter Strike, agradece aí seus feitos aí no cenário e até a próxima. Obrigada. É verdade. Eu vou organizar aqui meu calendário. Assim, jogar competitivamente realmente é uma coisa que não vai mais acontecer. Isso é uma afirmação. Mas, quem quiser me chamar para comentar, pode me chamar que eu vou, com certeza. Fiquem tranquilos. Estou disponível. Obrigada, viu? Tchau. Tchau. Tchau.